Vamos portanto passar a uma dança de roda que se intitula Ai Morena, em homenagem às mulheres que trabalhavam no campo. Se tu soubesse Morena, como a noite estava bela, levantavas-te da cama e queres-me ver à janela. Ai Morena, ai Morena, ai Morena muito linda, me dá-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo rosa. O campo parecido, quantas caixaras a mim, vamos alhar-se o meu portanto do Caipir. Ai Morena, ai Morena, ai Morena muito linda, me dá-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo rosa. Se Diana fosse minha, eu mandava-la brilhar, com pedrinha-me brilhar-te, para o meu amor passar. Ai Morena, ai Morena, ai Morena, vai-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo rosa. Se Diana fosse minha, eu mandava-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo rosa. Se Diana fosse minha, eu mandava-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo, oh Morena, vai-lhe um beijo rosa. Se Diana fosse minha, eu mandava-lhe um beijo rosa. Obrigado.